AQUELA QUE OS LACOTAS CHAMAM A OKA Bate o tambor com o vento para fazer o trovão Com o trovão, vem o relâmpago E com o relâmpago, vem o fogo Eu não estou a ouvir tambores Atenção aeronaves, temos um incêndio grave a norte de Paris Vamos carregar aqui este verão Temos estar com os lâmpagos Os bombeiros mais quentes do mundo Têm novos recrutas Tens um croplopper ao corredor Croplopper Pensei que fosses o maior Mas não faz mal Obrigado É para se tornarem bombeiros que estão aqui Um banho de lama deixa os campistas infelizes Bastei pouco Uma festa na minha casa deixa os campistas felizes Estás a ver? A resposta é sim Sim O quê? Não percebo porquê que querem saltar num avião em perfeitas condições Que piada! Já olhaste bem para ti? Sai deste espaço aéreo Desculpa! Entendido, rapé Disney apresenta É bebê Acabaste de cair do B-17 É que és cá uma bomba Conversa picada Um novato Saca-lhe o trem da terraza O quê? Vamos ver isto Solta as rodas, gênio A fã Sou a Dipper, mas todos me chamam Minha senhora? Menina Menina, yeah Dipper Dipper Yep Direito ao fogo Segura-se Segura-se Como é que está a vida selvagem do parque? Se tu viajas logo à festa Vais ver muito selvagens Ei, oh! Fecha a porta do hangar! Altamente! Aviões! Equipa de resgate É como o chile da minha mamãe Picante! Brutal Acerrar no verão de 2014